Ideias para você. Cada um da família traz um chocolate e mais cinco reais, formando assim um bolão. Nesta brincadeira, o último que ficar é que ganha todo o bolão. Assista até o final para você entender. Vem comigo. Se não ganhar, vai ter não. Só se ganhar. Isso, Jaque! Nós queremos saber, Silvio, nós queremos saber quem vai ganhar o bolão. Não, quem vai ganhar o bolão sou eu. Você? Eu quero saber quem vai pegar o anão de volta. Ô Silvio, quem é essa pessoa maravilhosa? Eita, que bem! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Ô Jaque, quem vai ganhar? Eu! Ô Joe, Joe, quem vai ganhar? Eu! Todo mundo só sabe falar eu. Joel, quem vai ganhar? Ué! Ô Gabriel, quem vai ganhar? Eu! Natasha, quem vai ganhar? A avó! A avó! A Natasha falou avó! Ô Hebre, quem vai ganhar? Eu! Oh, meu amor da minha vida! Quem vai ganhar? Você! Êêêê! Puxa a saco! Puxa a saco! Ô, Cris! Cris, quem vai ganhar? Eu! Fala, Cris, que vai sair no fim! Vai sair no fim! Ah! Ô Ketlin, quem vai ganhar? Eu! Eu! Brenda, quem vai ganhar? Eu! Ah, Elice, quem vai ganhar? Cris! Não! Cisa, quem vai ganhar? Não sei! Ah! Ah! Carlinhos, quem vai ganhar? Eu! Isaac, Miguel, Caio e Bia! Êêêê! Caí, quem vai ganhar? O cara falou com a rachadinha! É rachadinha, quem? Rachadinha, rachadinha! Rachadinha não, hein, caro? Ah! Jú, quem vai ganhar? Eita nóis O que vai ganhar sou eu É o seguinte Eu não tenho que pegar o sonho de vals Olha ele aqui